E de língua. E de língua, dj shiru ki jiye. As-salamu alaykum as-salamu alaykum. Chapter number two, Anaachin ki dohri jamaat bandi ki sabak te baare mi diyo maaluma kachil kareinge hai. Periodic classification of elements. Science class. Standard 10-2. Anaachin ki dohri jamaat bandi. Chapter number two. Science class. Book page number 16. Ye nikaalenghe. So, dhekho, bachkho, aaj, hum, joe, anachin ki dohri jamaat bandi ke baare mi hum pardhe ingi. Anaachin ki dohri jamaat bandi. Dhekho, bachkho, aaj, kisi bhi chij ki. I am study kar. So, sada se pahele joe, tham osu anachin ko joe tarthiig me tarthiig me tarthiig me tarthiiz se joe aren kiya jaata, usko rakhha jata hai. Então, aqui tem o total 118 anos de rio até que, então, esses anos de rio, foram colocadas no séries em fazer isso. Então, isso foi uma forma de formar. Ou então, vocês viram, vocês viram, você viram, você vai virar, você viram, 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 por exemplo, Então, nós temos muitos livros, como o livro do livro, como o livro do livro, ou o 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 livro, ou seja, que você não encontra um livro muito fácil de encontrar. Então, isso dizia que é uma cidade. Então, aqui nós temos uma cidade de uma cidade de uma cidade. Então, vamos começar a introdução para a introdução. Então, aqui nós vamos começar a fazer uma questão de uma questão de uma questão de uma questão de uma questão. O que é que é? Então, aqui há muito vários anúncios de anúncios, eles dizem-se. Então, vocês entendem? Um anúncio de todos os anúncios, são os anúncios diferentes. Portanto, os anúncios diferentes são os anúncios diferentes. Portanto, vocês já estão dontvizos de anúncios diferentes. Portanto, os anúncios diferentes são os anúncios diferentes. Portanto, o sério 18 de setembro, os anúncios diferentes tenham nos orientado. Portanto, as defensoras são os anúncios diferentes, Se inscreva no canal. os quais são os quais são os conhecimentos. E aí E aí dhát-numh ganai gai, dhát-numh yani jis-mei dhát-ar-adhat zonu khutusiyat pahe jati hai aisei anasir ko dhát-numh pahajatai anasir aur unki khutusiyat se mutalil malumat main azafa honne ke saat hi miktalit sainte da jamaadbandi ke dira tarikot talash me srgarda ho gai E aí O que é o que é o que é? O que é isso? concurrentes aqui em 1817 ega em aleman pai o o do ele o 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 ..ein-ein anácio.. ..cutei-yacht.. ..aroon-kejohari-auzan.. ..marlum-kiya... ..ein-ein-cutei-tune.. ..ein-ein-ein.. ..re-le-e-sen-tutei.. ..unhaon-nei.. ..yakta-keemya-ein.. ..ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein.. ..ein-ein-ein-ein.. ..seme.. ..queemya-ein-ein-ein-ein-ein-ein.. 3 3 é único importante é fazer 3 3 3 igrena os humanos corpão dos nodig. Por si, vamos ver a são coordonar as membranas que eles têm os os resultados dos 3 3 igrena g anyways no matter what decimal地. Que eles estão mostrando to til julies dos orgneres. o 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